Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando, hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact, os tiros mais cagados no banho de arma. Parte 7 aqui do Cazurra, né, que é o banho do Cazurra. E vamos lá, pimba. É o banho de arma do Cazurra, vamos lá. Só quero ver qual vai ser os cagados. Lembrou, se você é novo canal, não esquece de deixar o like, se inscrever que é vídeo todo dia. Deu 10x, esse é corajoso, hein. Esse é corajoso. Tá tirando o banho de arma do Cazurra, vale a pena não, mano. A arma do Cazurra não vale a pena buscar, porque o banho é muito flopado, mano. Tá com cara que vai flopar, mano. Tá com cara que vai dar medo. Ó, veio. Pegou a arma do Cazurra. Na minha opinião, não valeria a pena pegar, não, mano. Só se você for muito cash, mano. Porque já tem arma de proficiência do Ferreiro no Cazurra, mano. Você não precisa de outra, tá ligado? Nossa, mano, ele ganhou duas. Duas. Esse cagou muito. Qualquer 10x que você dá e consegue 2x, 5x é uma cagada, irmão. Oh, não. Oh, não. Rapaz. Brabíssimo. Back to back. Back to back, meuf. Há rien entre os dois. Back to back. Excusez-moi, madame. Gastou a sorte da vida aí, mano. E não acabou ainda não, mano. Acabou ainda não. Nossa, pegou uma diona ainda. Esse tiro foi brabo. Esse tiro dele foi bom. Duas proficiências, arma 4 estrela e uma diona, mano. Pra mim, só vi lucro. Não veio nenhuma das outras T5 de arma, né? Veio só as duas do Cazurra mesmo. Eu dei um anúncio, mano. Ó, vamos lá. Mano, eu não sei porque o Tectone reage desse jeito, mano. Ele é muito cash, mano. O dinheiro que ele gasta no jogo, ele não deveria ficar surpreso com nada, não, mano. Se eu fosse cash igual a ele, eu nem comemoraria mais tiro, ó. Ah, uma Atlas. Atlas Celestial. Ó, um arco ali, ó. Ele já perdeu a esperança, mano. Ó lá, ó. Ó, esse já é outro, hein. Lembrando que o link original está na descrição do Kiki Gishimpact. Você acredita, Jan? Você acredita? Por favor, FreedomSorne, por favor. Oh, nós temos um alívio. Ó, essa arma é boa, mano. 4 estrela? Por favor. Se eu não me engano, é a maior arma 4 estrela com status, né? Tem o maior status 4 estrela. Oh, meu Deus. Ele está desesperado, mano. Passe-se, Jan. Só o Tectone que flopou ali na arma, né? Que veio a Atlas. Não. Não, não, não. Aqui. Nossa. Bane de arma é foda, mano. Para você dar tiro em banho de arma, você tem que ter duas armas temas boas. Assim como foi a Roma e o Tumul do Lobo. Nunca mais apareceu um banho de arma bom igual a da Roma. Já tem meses. Já tem uns 4, 3 meses que não veio a Roma. E um banho é decente de arma, né? É tudo bem, galera. Rapaz. Aí você flopou muito, mano. Nós temos uma arma mais rápida, Kazuha. Está tudo bem. Vai que aparece a arma do Kazuha, né? Não acabou ainda. É. Ele dá uma flopada. Atra Celestial, ó. Nós temos uma arma mais rápida, Kazuha. Ah, Atra Celestial. Mano, está vindo muito Atra Celestial, mano. Algum de vocês deu o tiro no banho de arma do Kazuha. E comenta aí se veio a arma do Kazuha ou veio outra T5. Você é louco? Aí. Já é o começo do flop do novo sistema de arma, mano. É, mano. O jogo está indicando que se dar tiro agora no novo sistema de arma, vai dar merda, hein? Eu estou no pitch alto no banho de arma, mano. Minha mão está coçando para dar tiro. Eu estou no pitch alto no banho de arma, mano. Rapaz. Atra Celestial. Ó, pegou a chininha ali. Vai dar... Deu um tiro só. Acho que foi um tiro. Ó. Ele é, mulher tem sorte. Vamos ver. Nossa. Só Atra Celestial, cara. Que banho de arma flopado. Aí, na minha opinião, esse foi o banho de arma mais flopado que eu vi até hoje nos tiros cagados, mano. Rapaz. Nunca vi. Parece até o no... No simulador de tiro. Parece até o no simulador de tiro. Só vem Atlas, mano. Igual aquele de Ana Live. Eu fiquei, dei uns 500 tiros. Só veio o Atlas. Só veio o conjunto Celestial. Esse aí está dando tiro para caramba, hein? Veio. Normal. Nem reage. É tanto cash que nem reage mais. Beidou. Beidou é um bom sinal. Beidou é um bom sinal. Livro 4 estrelas. Beleza. Rapaz. Nossa, mano. O que é isso? É banho de arma, é foda. Para você dar tiro... Oh! Ele... Nossa, mano. Ele cagou muito, cara. Não estava esperando isso, não. Cagou muito. E foi o último tiro, mano. Último tiro. Ah, mano. Na moral, mano. Desperdeciar tiro só para pegar essa arma do Kazurra, mano. Pior que essa arma do Kazurra só serve para ele, mano. Você vai usar aí no Chiquinho? Não vai ficar interessante. Você vai usar no Bennett? Também não vai ficar interessante. Não vejo essa arma como uma arma versátil. Igual uma Roma. Manto o Mundo Lobo, né? Que serve para vários personagens. Vamos ver. E é um feio, mano. Nossa. Eu querendo uma Eamfela pegando bone de arma, mano. É muita cag... Mano, caga pouco, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uma oração. Menos mal. Oração é bem melhor que ela está flechal. Então não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Foi bom até. A oração é melhor que a arma do Kazurra, mano. Porque ela tem taxa. É um dos melhores T5 do jogo. A arma do Kazurra não é uma das melhores espadas do jogo, na minha opinião. A Jade ainda é melhor que a arma do Kazurra. Tem a espada da Baal também. Eles criaram uma arma só para o Kazurra, mano. E é um feio oração. Não foi ruim, não. É um feio muito improvável de vir ali, mano. Mas esse já é outro. Vocês já estão prontos? Vamos pegar o Atlas Skyward? Eu espero. Salty! É tão bom ver você. Acho que ele só vai poder dar um tiro. Ele tem pouca gema. Pouco tiro que ele tem. Vamos ver. PS4. PS4 tem sorte. Ó. Nossa, com um tiro só, mano. Caralho, filho da puta. Grita não, viado. Vou ficar gritando, meu. Nossa. Ah, qual é? Não, não, não. Pera aí, pô. Pô, gritando pra caralho. Calma aí, meu. Deixa eu ver o histórico dele. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Só tinha esses dois, só. Caralho, veio no pitch 13, é? Veio no 13, mano. Não, veio no 13, não. Ah, no 20 e pouco, mano. Veio no 20 e pouco. Veio no 20 e pouco, mano. No 20, sei lá. Bravo, cagou muito com um tiro. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Lembrando que hoje a live vai começar um pouco mais tarde, porque a live da Mihoi vai demorar a manutenção. Creio que vai voltar só depois das 11, né? A última atualização demorou a voltar depois das 11 também. Então, creio que essa aqui vai ser maior ainda, que a Inazuma vai demorar bastante. Então, vou começar lá pra 10 dólares. Se vocês quiserem que eu dou a tira na conta de vocês em live, pra caçar todas as aziacas, deixa lá no Facebook, que tá na descrição. Então, vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!